No vídeo de hoje você vai entender a diferença do club style para o battle style, ou em português, o equipamento, seja CDJ e mixer no estilo club, ou clube se é em português, para o equipamento estilo de batalha, para DJs que gostam de performance, open format. Vem com o Pro! Eu sei que a maioria de vocês, meus seguidores, são mais da galera da música eletrônica, house, tecno, eletro. Diz aí nos comentários, você toca house, tecno, eletro, psi? Ou você é do open format, performance, turntables, gosta de batalhas? Eu nunca trouxe esse conteúdo aqui, eu achei interessante para vocês entenderem um pouco o porquê os equipamentos no formato de batalha são um pouco diferentes. Então, a primeira coisa que você vai analisar é que os equipamentos no formato de batalha, eles têm a régua do tempo, o slider aqui, na horizontal. Isso se deve, principalmente, a uma herança do toca disco, porque os DJs de batalha, como você pode ver na imagem aí, eles usam a configuração do seu setup com o toca disco na vertical. Isso tudo para simplificar, fazer um scratch e a agulha não bater, você não bater o braço na agulha quando está fazendo a performance. Então, esse formato, os DJs que gostam de fazer turntables, participar de batalhas, eles preferem o equipamento dessa forma. Então, se você perceber, a maioria dos mixers com CDJ, embalado ou os controladores, eles, a maioria, são no club style, assim como a DDJ-FL-X4. Perceba que aqui na DDJ-FL-X4, a régua é na vertical. Obviamente, a DDJ-FL-X4 é um equipamento menor, mas se a gente comparar com outros equipamentos, né, tipo DDJ-FL-X10 ou outros controladores, mesmo os mais antigos, DDJ-800, DDJ-1000, todos eles seguem esse layout do club style, né, que é mais parecido com o CDJ e com o mixer. Já os controladores de batalha, se você olhar para DDJ-1, se você olhar para DDJ-7 e agora nós temos aqui a REV-5, são todos os equipamentos que seguem esse formato de batalha. Além do slider ser na horizontal, a maioria desses equipamentos, eles têm um jog maior, com essa sensibilidade mais parecida com o jog do CDJ grandão. Para quem for fazer o scratch, o backspin e fazer as performances, conseguir realmente, né, manipular o prato como se estivesse lá inspirado no toca-disco. Tanto que aqui na DDJ-REV-5 nós também temos o jog fill, que é o peso do jog, né, para você manipular e conseguir realmente, né, fazer o teu scratch ou a tua performance de um jeito legal. Outra coisa que você pode perceber é que nos equipamentos da Pioneer DJ, desse modelo, nos modelos de batalha, eles também têm o botão de acionamento do efeito um pouco diferente. Esse botão, ele foi feito para você, quando joga para baixo, manter o efeito ligado. Quando eu solto, o efeito desliga. Tudo para sobrar mais tempo e você fazer a tua performance, liga o efeito, solta, já desliga. Então é tudo para simplificar a performance. Tanto que aqui eu tenho os botões de acionamento de canais independentes também, né, tudo para simplificar ali nesse momento da performance. Outra coisa que os DJs de performance, que fazem scratch e tal, gostam muito, né, são os pad modes. Tanto que, ah, no DDJ-400, DDJ-FLX4, eles também têm os pad modes, né, inspirados um pouco nisso, né, mas no controlador abre muitas possibilidades ter os pads nesse formato. Mas são recursos também muito utilizados por DJs, né, que vão usar para valer o equipamento para fazer uma performance mais avançada. Então se você analisar os recursos que nós temos aqui, né, nós temos o Roll, que é muito legal para performance. Nós temos o Sampler, que é para eu tocar samples. Nós temos também recursos tipo o Pitch Play ou Piano Play, que é para você conseguir tocar o instrumento baseado em um trecho da música. Isso tudo para, né, quem vai participar da batalha conseguir, né, manipular o equipamento com mais tranquilidade, sem aquele medo, né, de ter poucos recursos ou, na hora de ligar o efeito, sem querer, não conseguir desligar, né. Outra coisa que você pode analisar no DJMS11, também é assim, né, os DJMSS, né, são a linha feita para os DJs performáticos, né, que geralmente liga com toca-discos, ou CDJ também, mas é essa galera que vai participar das batalhas. Você vai ver também que o controle do ganho, geralmente ele não é aqui em cima, e o filtro geralmente é aqui do lado. Isso tudo também para ficar mais ergonômico para o DJ que vai fazer, né, a sua performance participar de batalha. Então, eu queria deixar esse esclarecimento para você que me segue, esclarecer essa dúvida, né, por que que esses controladores têm a régua assim? É tudo inspirado, né, nesse formato de batalha. E eu sei que a maioria dos DJs que seguem o meu canal aqui, é mais, né, são mais os DJs de house, tecno, etc. Mas eu quis trazer esse conteúdo para vocês. Se você está curtindo o meu conteúdo aqui no YouTube, não deixe de conhecer os meus cursos. Tem o curso de DJ e DJ avançado. São dois cursos que somados têm mais de 50 horas de aula, e lá você vai ter uma rota de aprendizado, com todas as conexões, menus, botões, sem contar centenas de técnicas de mixagem. Então não perde essa chance de se tornar um DJ profissional e se jogar no mercado de trabalho. Vem com o próximo. E chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Não se esquece de dar o like aí no vídeo. E se você quer se inscrever no canal, sempre vai ter conteúdo para DJ por aqui. Não deixe de se inscrever, hein? E é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um grande abraço. Até o próximo. E aí